Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Deus abençoe grandemente você aí que tirou um tempinho para assistir o nosso vídeo. Então, sem enrolação, gente, vem pro vídeo! Meus amores, hoje já é sábado por aqui. E, ontem, sexta-feira, eu fiz o básico dos básicos aqui em casa e não gravei pra vocês, tá? Mas, na quinta-feira eu gravei pra vocês, a gente mudou aqui, a gente mudou a nossa cozinha. Lugar, quem viu os últimos vídeos de um, deixa eu ver, um, dois, dois a três meses atrás? Eu acho que é de dois meses, porque a minha geladeira já fazia dois meses, né, que eu comprei. E assim que eu comprei a geladeira, eu mudei os móveis de lugar, coloquei a geladeira lá no cantinho. Aí, gente, é... estão me maquiando aqui, tá? Porque eu tô indo pro culto já já, e aí eu lembrei que eu tenho que iniciar esse vídeo, gente. Mas, é... continuando aqui. Então, tem uns dois meses que a gente teve que mudar a cozinha de lugar devido à compra da geladeira. E, gente, por causa da Emanuel, tá? Que a gente trocou de lugar, e que já era o lugar dela mesmo lá, naquela parte do armário. E aí, gente, tava muito ruim, tava muito ruim o jeito que tava a cozinha. Desde quando meu marido colocou daquele jeito, né, que a gente teve que mudar, eu falei, ah, eu não gostei. Quem viu os vídeos anteriores sabe que eu tava falando, gente, eu não gostei, vou mudar de novo, mas não agora, né? E aí, gente, eu achava que não ia caber o armário do jeito que tá agora, por causa do botijão de gás. Porque eu já tentei uma vez fazer isso, e deu errado, o botijão não cabia. Porém, o botijão não cabia, eu vou até deixar uma foto aqui no cantinho. O botijão não cabia, gente, por quê? Porque eu queria que o fogão ficasse do lado da pia, entendeu? E do lado do fogão, o armário. Então, não deu certo. Aí lá vai eu pegar, eu acho que eu falei aí no vídeo, né, que eu peguei lá a trena, comecei a medir, 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 e fiquei assim na minha cabeça. Ai, enquanto eu não fazer, enquanto eu não tentar, né, por mais que faz bagunça, vai dar trabalho, né, e às vezes vou me decepcionar, né, porque é cansativo, mas eu vou ter que tentar fazer isso. Aí eu comecei a medir daqui, medir de lá e fiz, entendeu, gente? E deu certo, graças a Deus. Então é isso, gente, vou parar de falar aqui, senão não vai ter graça, né? Aí vocês vão acompanhar aí como que foi, tá? Como a gente arrumou lá. E vou mostrar pra vocês agora, hoje é sábado, mas vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Como que ficou a cozinha toda arrumada. E mudamos a cozinha de lugar, tá, gente? Ficou lindo, ficou lindo demais. E é isso, gente. Se você é novo ou novo por aqui, já convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, e deixar muito like abençoado, que vai ajudar aqui no crescimento do canal. Então vamos lá, gente! Tchau, tchau! 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 bem sequinho e vai dando brilho, ó. Vai tirando todo todo aquele embaçado, né? E só isso, gente. Não fica gastando dinheiro com produto, não. E aqui super funciona, sabe? Às vezes você também não jogou muita água, jogou pouca água e não sai todo sabão, por isso que mancha, entendeu? Tem que jogar bastante água pra tirar todo o sabão, todo detergente neutro. E vai secando e depois, ó, tá vendo? Brilhando, ó. Aí eu não mostrei limpando a parte de dentro, porque ia ficar muito repetitivo. Aí eu tirei a cortina aqui. Agora eu vou tirar aquela cortina e limpar ali a janela por dentro, que vocês viram eu limpando por fora, né? Aí, gente, eu já limpei aqui, ó. Agora falta limpar aqui fora, né? Que saiu bastante sujeira. Principalmente ali daquele protetor de tela. Saiu bastante. A água ficou preta, gente. Aí tem que puxar, né, a máquina, dar uma limpada aqui fora. Tá? Uma bagunça, porque quando eu mexo com faxina, eu bagunço tudo. E aí, colocar pra lavar as cortinas. E... meu marido acabou de acordar, já colocou a mão na massa ali. Aí, usa pra mim. Eu vou limpar o teto também aqui, aproveitar. Limpar o teto. E limpar o azulejo. Eu vou aproveitar e fazer isso hoje. Porque disse que vai chover hoje, né? Aí hoje era meu último dia, se eu quisesse mexer com porta e janela. Vai chover. E caso vente, gente, eu vou ver se eu pego um pano e coloco aqui, ó. Teve uma vez que meu pai mexeu aqui com... com aquele murinho ali. Aí eu tinha acabado de limpar a porta. Ai. Fui e coloquei um pano. E super ajudou a vedar o... a poeira. Caso começar a ventar, igual esses dias ventou. Por isso que eu limpei a porta hoje. Porque... tava ventando muito esses dias. Aí sujou tudo. Sujou muito. Teve um dia que teve uma ventaninha aqui que sujou tudo, gente. Tudo. Eu falei, ainda bem que eu não tinha limpado a porta ainda. Eu ia limpar, sabe? Acabei não limpando nada. Falei, ainda bem que eu não limpei. Aí eu limpei agora. Caso aconteça hoje, eu jogo um pano na porta. Mais fácil eu lavar o pano do que ficar lavando a porta, né, gente? O pano a gente joga na máquina e tá tudo resolvido. Vou mostrar o dia aqui pra vocês. O céu está azul. Nem parece que vai chover, né? Que céu lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Gente, já estraguei aqui, ó. Lá de fora. Estraguei também o portão. Eu acho que eu vou estraguear do outro lado também. E aí eu vou jogar água aqui e finalizar aqui. Ai, cansa, né, gente? Agora é nove e trinta e quatro. Ainda bem que eu acordei e já coloquei a mão, né, pra fazer essas coisas. Porque se eu fosse organizar a casa, eu não ia fazer nunca. Então, bora lá. Pronto, gente, já limpei ali a janela por dentro. Arrastei aqui, ó. Como vocês estão vendo, eita? Arrastei aqui. Aí agora eu vou limpar os azulejos. Tic-toc, the clock keeps ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, but once I'm healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better So much better I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. Tchau Meus amores, como vocês estão vendo aí, dia de mudança por aqui, gente. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque quem me acompanha aí sabe que a minha cozinha é pequena, né? Não sei como que eu consegui fazer uma cozinha aqui, né? Porque quem me conhece... Na verdade, eu não contei ainda a minha história da construção, né? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que a minha cozinha ia ser a minha lavanderia. E a minha sala seria a minha cozinha. E o quarto do meu baby seria a minha... Não, é a minha sala. Isso aí. Aí, gente, um dia eu conto pra vocês, tá bom? Como que vai ser? Assim como eu contei no vídeo passado, vocês me conheceram um pouquinho mais aí. Aí, gente, a gente quer mudar, porque assim está muito ruim pra mim fazer comida. Quem viu os últimos vídeos sabe que eu mudei a cozinha de lugar, né, gente? E aí, agora eu vou mudar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Meu marido já colocou ali o filtro. Antigamente o filtro era ali. E não pode ficar assim, tá, gente? O filtro, por causa que ele precisa de espaço pra respirar, pra gelar água. Mas o meu filtro, ele está estragado. Ele não está gelando, tá? E aí, a gente não sabe se vai ficar com esse filtro ou se a gente vai comprar uma outra torneira com filtro, né, amor? Que a minha torneira também precisa ser trocada, gente. Preciso comprar uma outra torneira, que a minha está bem velhinha, já está arruçada. E aí, estou pensando em comprar. E se eu comprar, eu mostro pra vocês, tá bom? Mas mais pra frente, não é agora, né? E é isso. Vamos ver no que vai dar. Vou ter que tirar todas as compras dali. E aí, eu quero colocar esse móvel ali encostado. Vamos colocar um papel contate ali no canto pra não estragar a madeira. Aí, eu vou colocar ali no cantinho. E vou colocar o fogão pra cá. O grande problema é o botijão, né? Se vai caber aqui. Se vai conseguir fechar a porta e tal. Mas vamos ver, gente, como que vai ficar. Olha aí, gente, meu marido trabalhando. Eita, Glória, hein? Que benção. A gente está colocando, gente, o papel, como a gente falou pra vocês. Oi? A gente está colocando, gente. Ai, ai, a gente está colocando o papel contate. Aí, a gente tirou o pezinho, né? Mas ficou feio, ficou muito baixo. Deixa eu colocar de novo. Porque está quebrado, né, gente? Um pezinho. Gente, quebramos a cabeça pra nada, né, amor? Não, quebramos a cabeça pra dar certo. Não, não deu certo. Não deu, na verdade. O que a gente queria. É que a gente queria colocar esse armário aqui, gente. Ah, gente, vírgula. Tá, esmerbosa. Isso. Colocar esse armário aqui debaixo da pia. Aí, esse pedacinho aqui ia sobrar ali pra encostar o botijão na parede, né, gente? Enfim. Enfim. Mas a gente sempre usou, gente. Graças a Deus, nunca deu problema algum, entendeu? E quando eu ia usar o forno, eu arrastava o botijão. Mas agora vai ser muito raro eu usar o forno porque a gente tem, né, o nosso forno elétrico. Se for necessário alguma emergência de última hora, que esteja vazando qualquer coisa, já tá perto da porta. Então, a gente tira o registro e joga o botijão pra fora e faz o procedimento que quer que você fez. Que não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas, nesse caso, já tá pensado nisso também. Isso, tudo pensado. Mas, gente, olha esse espaço. Eita, Glória. Olha esse espaço de cozinha. Tudo que eu queria na minha vida. E ficou top, né, gente? Eu vou tomar muito cuidado, tá? Eu vou colocar o papel contáctico aqui do lado também. Porque eu vou usar o fogão, né? Mas eu vou tomar mais cuidado, gente. E aqui eu vou ver se eu compro alguma coisa pela Shopee lá que meu marido falou que tem. Aí eu vou ver se eu compro alguma coisa pra colocar aqui pra barrar a água. Mas, por enquanto, eu vou tomar muito cuidado pra não cair água aqui. E assim ficou. O importante é que ficou lindo a minha cozinha. Agora parece planejada, não parece, Manoel? Olha que tudo. Asmei. Asmei. Fala, Manoel. Asmei. Fala. Você gostou, filho? Agora parece uma cozinha planejada. Eita, que benção. Aí agora eu vou arrumar essa bagunça aqui, gente. Arrumar essa bagunça. A casa inteira bagunçada, mas o foco hoje é a cozinha. Porque a mamãe tá gravando o vídeo. Agora o foco é a cozinha hoje e deixa o resto dos cômodos. Aí amanhã, outro dia, a gente... Enfim, gente. O foco aqui é a cozinha hoje. Aí o resto vai ficando, né? Fora que eu já estou lavando roupa também, ó. Cortina. Ai, gente, estou amando. Estou amando o resultado da minha cozinha. Só vou trocar esse pano feio aqui, né? Gente, agora eu vou colocar as cortinas de volta, sabe? Aí eu tô limpando aqui, ó. Tirando a gordurinha. Agora vai pegar mais gordura, gente. Aqui, sabe? Porque vocês viram aí, né? Que eu mudei a cozinha de lugar, ó. Ó como está aqui embaixo, ó. Está lindo, gente. Maravilhoso. Entendeu, gente? Ai, estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque... É... Estou muito feliz, gente. Porque... Vocês viram, né? Que da outra vez eu mudei pra cá. Eu coloquei aquela parte aqui. E estava muito ruim pra fazer comida. Porque eu uso... Aquela panela ali de feijão, né, gente? E aí eu tinha que dar a volta. Tudo eu tinha que dar a volta. É muito ruim. Aí agora não. Agora está tudo retinho. Tudo aqui perto, ó. Glória a Deus. Ficou muito bonito, gente. Eu amei. Parece planejado. Ai! Ai, gente. Essa é a Thaís feliz, gente. Que vocês estão vendo aí. Sou nova aqui no canal, né? A gente é um bebê ainda aqui nesse canal. Então... A gente meio que fica sério às vezes, né? Mas... Devagarzinho vocês vão vendo a Thaís aqui, doidona. Que... Que eu sou, né? E eu acredito que vocês vão gostar de mim. Né? A gente vai se soltando, né? A gente vai fazendo vídeos praticamente todos os dias. E mostrando a nossa realidade. E a gente acaba aqui ficando natural, né? Às vezes a gente... Eu cortava, gente. Bastante parte do vídeo, sabe? Porque ficava com medo do que vocês iam achar. Mas eu não posso ser aquela Thaís robô, né? Robótica. Eu tenho que ser o que eu sou. E aí... Quem gostar de mim fica, né? E é isso, gente. Eu sou aquela Thaís que gosta de animar vocês. Pra fazer faxina. Pra cuidar da casa. Tô limpando aqui, ó. Pra... Colocar a nossa cortina de volta. E aí devagarzinho vai ficando... Natural, né? Não fica tudo no automático. Tudo robótico. Pronto, gente. Já coloquei aqui, ó. A cortina. E ali também eu já coloquei. Mas eu abri que eu tenho que lavar a louça. Ó a loucinha. Aí, gente. Eu vou colocar a roupa lá fora. E vou finalizar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Ó, eu vou abrir aqui pra vocês, ó. 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 Abri normalmente, tá bom? A porta. Então o vento, por isso que eu fechei. Tá, vão colocando fogo no mato, sabe, gente? Aí eu coloquei só... O cobertor lá fora. Porque já pararam de tacar fogo, né? Mas... Agora falta colocar a roupa. Vamos lá, gente. Olha isso, ó. Meu pé. Olha esse espaço. Olha onde está o meu pé, né? Na verdade. Olha esse espaço. Tá? E... Olha isso, gente. Gente... Que lindeza. Estou amando. E aqui, ó. Ficou o botijão de gás. Mas não atrapalha a gente a abrir e fechar a porta. Tá bom, gente? E o fogão ficou ali. E o outro armário, gente, ficou ali do lado do fogão. Tá? Parece até planejado, né? Devido à cor, né? Só diferencia um pouquinho. Mas, enfim... É do lado, a pia. E aqui do outro lado, gente... O nosso outro armário, né? O armário que fica geladeira embaixo. O outro armário que fica... Copos, pratos. E aqui, o nosso balcão refeição, que virou um balcão de elétron. Assim ficou. E a nossa abençoada geladeira ficou aqui debaixo do armário. Que era pra ser mesmo. E eu estou aqui toda desarrumada e correndo. Porque eu vou pra igreja. Vou me arrumar ainda. Olhem isso, gente. E aqui, ó. Ó, meu pé. Aí fica esse espaço aqui de boa, ó. Eu abro a geladeira de boa pra pegar as coisas. Tá vendo, gente, ó? Não me atrapalha em nada aqui. Uma bênção. Glória a Deus. E aqui, ó. Não ficou mais aquele armário atravessado na cozinha. Que eu não tinha gostado. Ficou assim, ó. Certinho. Porque o armário era maior que o fogão. É maior que o fogão, tá vendo? Esse armário aqui ficava aqui, ó. Até aqui, ó. Nesse piso. Pegava do meu pé até lá no canto. Entendeu, gente? Aí tava feio também a cozinha do jeito que tava. E deu certo. Graças a Deus que a minha consciência ficava... Thaís, tenta de novo. Vai fazer bagunça, Thaís. Vai ser cansativo. Mas tenta de novo. O importante é você tentar, né? E glória a Deus que eu tentei. Porque, ó. Nossa cozinha. Aqui tá feio, gente. Por causa que eu coloquei o pano, tá? De prato. Mas enfim, ó. Assim. Não atrapalha a entrada. E aqui fica a nossa cortina, né? Que eu gosto de deixar tudo escurinho à noite. A outra cortina lá, ó. E vocês lembram, né? Que ficava aqui o filtro. E aqui o fogão. Aqui o filtro. E aqui atravessado esse armário aqui. Aí a gente tirou o filtro. E a gente colocou aqui. Tá, gente? Nem sei se eu vou vender mais. Ficou perfeito aí. Acho que eu nem vou vender mais. E assim ficou, gente. Perfeito pra mim. Perfeito. Maravilhoso. Lindo, 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 gente. Estou apaixonada na minha cozinha. E é isso, gente. Aqui eu mostro a realidade pra vocês, tá? Por isso que meu cabelo está assim. Desarrumado. Porque eu vou me arrumar ainda, gente. E é isso. Quis vim mostrar aqui a cozinha pra vocês. Estou muito feliz. Agora estou muito feliz mesmo. Dá até gosto de cozinhar. Dá gosto de organizar. Deixar tudo limpinho. E eu e meu marido fica... Nossa, como ficou maior a cozinha. Nossa, como que ficou maior a cozinha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deus abençoe grandemente vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like abençoado para ajudar aqui na divulgação do canal. E é isso, gente. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.